E de lindão Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? O papo é reto, o som é pesado Resenha do Lindão, na FM O Dia E acabo quando eu fico de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, ai papatão Meu Deus, papatão, grandão Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Na FM o dia, resenha do lindão, resenha do lindão Desce em cima e você gosta, quando eu desci me acabo Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu empurri, você gosta, tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta, quando eu desci me acabo Resenha do lindão, resenha do lindão É meu dia De 4, de 4, de 4, de 4 Do Impulho você gosta Soka, 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 Soka Se você está ouvindo, eu sei que é doidão, vai ter meu dia, edição especial de verão. Se você está ouvindo, eu sei que é doidão, vai ter meu dia, DJ Lindão. Se você está ouvindo, eu sei que é doidão, vai ter meu dia, DJ Lindão. Se você está ouvindo, eu sei que é doidão, vai ter meu dia. Se você está ouvindo, eu sei que é doidão, vai ter meu dia. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama, precisa raciocinar, que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Na FM, o dia, resenha do Lindão, resenha do Lindão. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Então senta bem. Tchau. Tchau. E aí